Mano, tem muito nas minhas costas. Ai, na frente. Cara pegou, cara pegou, cara pegou, cara pegou. Eu derrubei, derrubei, derrubei. Já vai começar a proteger NICE. Pronto, já coloquei uma. Os ratos, os ratos, os ratos. Pra derrubar a porta. Caralho, os ratos derrubou o Victor. O gato deu um arrasteiro no Victor aqui, mano. Nossa, tem visto lá do outro lado. Ih, o Deguin morreu. Nossa, olha o muro lá, Viaba. Olha o muro lá, como é que tá? Eu tô sem munição, Viaba, tô sem munição. Ó, o Gain precisa curar aqui, ó. Se alguém precisa... Nossa, eu tô morrendo. Ai, eu tô morrendo. O que? Eu tô morrendo. Tem que entrar e perder, né? Não é outra pessoa que cria rir em essa caída. Eu preciso um pão... Não, não. Eu preciso passar e perder. Eu vou morrer. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou usar essa armadilhadora aqui. Eu vou usar essa armadilhadora aqui. Morri, morri, morri. Mano o barco tá vindo? Calma, calma. Calma que eu to enanho, Douglas. Mano, ou toda a gente lá na grade. Eu derrubei o cunhada dele. Vamos, 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 se acumou. Acobertura! Ele me atrapou! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vem, 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 vem! Combrou nem em mim! Pudê puta! Eu vou cair, eu vou cair. Temos um de baixo. Vai, Bito. Vai, Bito. Use o bastão, use o bastão, bastão, bastão! Vamos, vamos, vamos! Boa, boa! Todo mundo choca todo mundo! Vai, vai, vai! Continua, continua! Boa, boa, boa! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Só aqui! Boa! Vamos, 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 vamos! Entra, sentra! Sentra no barco todo mundo! Foi! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Boa, caralho!